Voltamos, hein? Voltamos pra falar de seleção brasileira. Eduardo, fui clear. Ô, teu passanei, machucou o pé, tomou um pisão? Pisão. Cara, não dá sorte, né, mano? Não, tem foto já. E tão bagulho que não dá nem pra calçar, tá horrível. É, o médico falou hoje de manhã que o problema nem era pisar, não. Ele tá pisando sem dor, tanto, nem teve... Não, pisão. Não, vou te explicar. Ele tá pisando normal, sem dor nenhuma. Tava incomodando, era a parte de cima da chuteira. Nem exame fez, que ele acredita que não seja nada. Mas tá fora, né? Nada. Não, não, tá fora, não. É dúvida ainda? É dúvida ainda. Brownie, probleminha pequenininho, do tamanho do kid. Ó, como é que faz? É esse do pé dele. Você separou? Hã? Ele postou e foto. Provavelmente tem. Aí, tá gostando aí. Brownie, pra Copa do Mundo, pros Jogos do Brasil, você tem o Vinícius Nuno numa temporada incrível, você tem o Neymar que joga na função dele, lá de lá você tem a Rafinha. O que você faria se você, por acaso, acha, num cenário, você acha que o Vinícius tem que ser titulado na seleção brasileira? Não, cara, eu acho que a gente não tem os 11 titulares ainda definidos, né, cara? Eu acho interessante que não tem, até porque, se porventura o Neymar, né, porra, inclusive, tem que ser feito alguma coisa, assim, quase que espiritual, pra que ele esteja bem, né, cara, em alto nível na Copa, pra, porra, não acontecer nada, tomara. Mas eu acho que hoje a gente não tem mais a dependência, eu acho que a gente, claro, né, é importantíssimo que ele esteja, mas eu acho que a seleção brasileira tem mecanismos pra jogar sem ele. Sem o Neymar? Sem o Neymar, ué, sabe se virar, né, sabe se virar, é isso que eu quero dizer. Por exemplo, agora o Neymar não joga, deve ir o Vinícius, o Paquetá não deve abrir muito, deve fechar mais um pouco, e a gente tem um time. Rafinha do lado de lá. Você tem Rafinha, você tem Vinícius, você pode ter Antony entrando, claro, não tá convocado dessa vez, mas, você tem peças, o que eu acho interessante é que a seleção brasileira, ela teve peças progredindo a nível top mundial nesses últimos meses. Isso é importante. a gente não teve um decréscimo, como talvez tenha tido lá em 2018. A gente teve jogado, pô, Vinícius Júnior começando a jogar em altíssimo nível, Paquetá, Bruno Guimarães, Antony, Rafinha, né, cara, isso é muito importante. A gente ganhou atletas jogando em um altíssimo nível às vésperas de uma Copa. Então, acho que isso diminui a diferença se o Neymar não tiver. Mas, claro que é uma pena, né, cara, porque testar o Neymar nesse novo sistema de jogo, o quanto antes é importante, não tê-lo, por exemplo, como titular logo contra a Coreia, é uma pena, né? Carlitos, qual é a falta que o Neymar faz hoje pra seleção já vislumbrando preparação pra Copa? Porque a Copa é ali, né? Eu acho que o Neymar ainda, mesmo não tendo feito uma temporada brilhante, ele é imprescindível pra seleção, né? É óbvio que, assim como o Braulio falou, esses jogadores evoluíram muito, então... E ficaram um bom eliminatório mesmo com ele mais forte. É, e assim, pode, pode ser que, numa ausência do Neymar, hoje a gente tenha mais opções devido a essa evolução desses jogadores. Mas, cara, de verdade, como brasileiro, eu quero ver ele junto com esses jogadores que hoje estão num momento brilhante, né? Porque eu tenho certeza que o rendimento dele vai ser muito melhor. A genialidade que ele tem vai aparecer muito mais. Porque em vários momentos na seleção, ele esteve sozinho. E assim, segurando a bronca, sendo criticado, tomando porrada. então eu quero ver ele agora num momento... Amparado. Exato. Boa, boa palavra. Ele é amparado com gente pra dividir. E pelas gentes também. É, ninguém vem sozinho. É, e assim, pra dividir a responsabilidade com ele em campo. E esses jogadores, bem, vão ajudar muito e o talento dele vai aparecer muito mais. Edu, se o Neymar jogar 80% do que ele jogou na final da Copa América no Maracanã... Acabou. Acabou. E com o time ajudando. Porque ali foi brabo. É, não, não. Ele tomava porrada e ninguém... Não, não, não. Além disso, um árbitro honesto, né? Porque o que veio aqui veio pra roubar. Veio pra roubar encomendado, fato. Desde o início do jogo veio pra roubar. E foi assim que aconteceu. E já se desconfiavam disso, né? Porque o Messi não tinha nenhum título pela Argentina, a coisa tava começando a azedar, 34 anos de idade... É, se bem que na Copa do Mundo a gente foi prejudicado contra a Bélgica também. Então... Assaltados. Não, não. Desde que a gente começou a ter problema com os presidentes da CBF, desde isso, virou ladeira abaixo, a gente passou... Não é mais respeitado. O que a gente ainda fez no Maracanã aqui era pra... O Tite falou assim, rapaziada, foi o seguinte, fecha o campo e senta e vamos sair na mão, esquece o título, esquece a punição, acabou. Os caras fizeram, foi brincadeira. Cara, o Vinícius é um processo evolutivo. O Vinícius precisa de uma partida da Seleção Brasileira uma partida titular, confortável, ele não teve ainda. É um processo, ele é muito novo. Contra um grande adversário também. Que não é a Coreia. Exatamente. Mas a Coreia é um adversário honesto, tá? É um adversário honesto. Pô, mas se ele é três gols, você sabe como é que é. Dez companhias do mundo seguida, sabe? Não, eu acho, mas eu digo assim, numa prateleira um pouco maior, né? Não, não, claro. Mas a gente não tem o que fazer. A gente não tem essa opção. É, não tem. Essa galera da internet que compara Vinícius ao Anemar, que pede jogar contra o Europeu, você tem que entender o que pode, o que existe, o que não existe. É. Sacou? Não existe, não tem como jogar contra o Europeu, não tem como. Não tem como. Assunto encerrado. Ponto um. Ponto dois. Se o Neymar jogar aberto por opção do Tite, vai ser o Neymar, não vai ser o Vinícius. Exatamente. Ponto final. Ponto final. Se o Neymar jogar de falso nove, o Vinícius é estular. Se o Neymar jogar de dez, o Vinícius é estular. E dá pra jogar os três, Neymar, Vinícius e Rafinha. Dá, claro. Fala, galera. Carlos Alberto aqui na área falando. Já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, toca o sininho e ativa as notificações. Valeu? Um beijo e aquele abraço.